Hoje é dia de Santo Antônio, data importante para os católicos, com celebrações em diversas igrejas pela região. O santo é conhecido como protetor dos pobres e principalmente como casamenteiro. Em Prudente, a paróquia do Santo Antônio preparou pães e o famoso bolo com as medalhinhas. O dia foi de trabalho intenso na cozinha da paróquia de Santo Antônio em Prudente. Os voluntários prepararam centenas de pães. Durante os dias de festa na comunidade, foram quase mil. E haja ingredientes, foram 345 quilos de farinha, 270 ovos e 60 litros de leite. O pão de Santo Antônio representa a vida e a fartura de alimentos. Para o seu Ramiro, tem um significado ainda mais especial. Em função desses pães de Santo Antônio, eu consegui parar de fumar há 11 anos atrás. E para mim, hoje, virou um hobby. Eu entrego um dia da semana para fazer esses pães todas as terças-feiras. Tem aqui também a tradição que distribui 3 pãezinhos para você colocar nas latas de alimento. Arroz, feijão, açúcar. Todo ano é reposto esse pãozinho. Ele não embolora, ele não estraga e nunca vai faltar alimento na sua casa. Como a paróquia está em reforma, as missas são realizadas no Salão Paroquial. Durante as celebrações deste dia, são distribuídos os pãezinhos bentos aos fiéis. Além dos pães, as pessoas também puderam comprar o famoso bolo de Santo Antônio. Segundo a tradição, quem acha a medalha do santo em um pedaço do bolo, pode estar a um passo do casamento ou de alcançar uma graça. Eu acho que a gente tem que ter essa devoção pelas coisas boas que ele nos deixou, pelos ensinamentos, pelas obras de caridade que ele fazia. É isso que a gente procura aqui na nossa paróquia, trabalhar bastante.